Bom dia! Hoje, gente, eu vou dar uma faxina no banheiro. Vou mostrar pra vocês como tô limpo o meu Adelaide do banheiro. Vou mostrar pra vocês o que eu coloco. Detergente. Não precisa pôr muito, viu? Isso aqui sabor demais. Água cimitária. Água cimitária. Eu vou pegar aqui, gente, um pouco d'água. Vamos colocar um pouquinho d'água aqui. Coloquei um pouco d'água, limão. Gente, isso aqui limpa demais, dá conta. Gente, inscreve aí no canal, dá o like. Não precisa, gente, chegar aos 100 likes aí, 100 mil likes. Obrigada por tudo. Ó, gente, olha aqui. Espreme. Por que o limão, Madal? O limão tira toda a sujeira, gente. Vai dar o brilho no banheiro. Uma colher de bicarbonato. Vocês vão ver, gente, isso aqui. Como é que é. Olha como ferve. Olha como ferve, gente. Foi clarinho, foi limpinho. Tá bom, gente? Vou colocar um pouquinho de cloro. Eu gosto muito de usar o cloro, gente. Eu gosto muito de usar o cloro no banheiro. Só também, é um negócio muito difícil eu colocar em roupa. Gente, olha isso aqui. Vou botar para o meu bicarbonato. Olha o tanto. Eu compro quilo, eu já falei. Tá bom? Nós vamos mexer isso aqui. Nós vamos, gente, colocar no burricador. Vocês vão ver. Vou pegar o burricador aqui. Nós vamos colocar, gente, no burricador. Vão espirrar. Vão deixar dois minutinhos. Vou mostrar para vocês como que fica o banheiro. Vocês vão falar, madá, o que que é, gente? Precisa de pôr coisar e ama para limpar banheiro, não. Estão vendo aqui? Vamos para lá agora. No meu banheiro, de manhã, às seis da manhã agora. Estou tirando as coisinhas aqui, gente. E vou virar aí para vocês verem, tá bom? Como que estão os azuleios. Oi, gente, olha aqui para vocês verem. Como é que está? Olha aqui para vocês verem. A cor que ele está. Meus negócios, gente. Eu uso meu cabelo. Tá bom? Tá espelhinho, meus negócios. Olha a cor que está isso aqui. Vocês vão ver. Não tem brilho nenhum, né? Vocês vão ver isso aqui, gente. A situação que está. Vocês vão ver. Vou tirar meu shampoo daqui. Pôr isso aqui, gente. Depois eu guardei ela, tá? Tudo isso aqui. Depois do Roberto. Porque o Roberto que limpa, né, gente? Ele não está aqui. Viu, gente? Mas eu preciso suporte. Fica regando o negócio, Azir. Eu vou mostrar, gente, para vocês como que ele é muito pequenininho o banheiro, gente. Não repara não. Meu banheiro, essa é a minha bucha. Eu gosto dessa bucha. Olha como é que é. Eu ponho sabão aqui dentro. Eu coloco o sabonete aqui dentro. Tá, gente? Estou tirando. Eu não vou passar a bucha, gente. É só isso aqui. Eu não vou colocar a bucha aqui. Você joga. Expira. Ó. Pode dar choveiro, gente. Pode choveiro. Então, vamos ver isso aqui, como que fica. Eu vou deixar dois minutos. Então, joga no vaso. Pode dar. Olha a chucha. Todo lado tem uma chucha, gente. Todo lado tem uma chucha. Pode dar. Pode dar. Gente, escreve aí. Deixa o like. Eu estou precisando de likes. Descrito. O DEM me ajudar. Jesus vai dar vocês o dobro, gente. Esse negócio aqui, eu coloco a parede, né? Mas vai cair de chão, lógico, né, gente? O tempo que eu estou aqui, gente, já deu tudo isso. E vai ficar de molho. Eu vou voltar com isso. Eu vou ver o brinco aqui. Olha. Tem tudo aqui. Olha como é que está espumando, gente. Olha como está espumando aqui. Vocês vão ver, gente. Vai ficar de molho. Vou mostrar para vocês como que fica o banheiro. Tá bom? Gente, passou dois minutos. Olha o brilho aqui, já. Olha esse brilho. Já sobrou. Tá? Vou jogar aqui no vaso. Vou jogar aqui mesmo. Na pia. E vou colocar a pia. Vou encher e vou jogar na água pia. Eu falei que eu não ia esfregar. Olha aí, gente, ó. Passou. Tá? Vou pegar a vasilhinha aqui. Vou pôr encher aqui a pia. Gente, eu tô tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo. Vou pegar a vasilhinha aqui. A pia aqui, a pia aqui. E eu vou arrastando aqui na água. Vamos ver, gente. São seis da manhã, gente. Seis e meia agora, hein? Ó. Só isso. Seis e meia agora, olha aqui. Só isso. E deixar por favor. Vai limpar o chão. Essa água já limpa o chão. Olha o brilho. Olha o brilho, gente. Vai desrescente. Não dá, mas é medo. Não esfreguei. Vai abrir isso aí, gente. Não esfreguei. Eu não tô no suco, eu não dá nenhum. O jato também. Eu não suco, gente, o gato também. Eu já falei que eu tô comendo um tom de sério aí. Eu fui parada. Você ficou, eu não suco, gente. Tá bom? Olha isso aqui. O limão, gente. O cavernado limpa mesmo. Eu vou mostrar o seu gravado aqui. Tá ligando a água nele aqui. Olha a parede. Eu falei que você fez a parede. Olha, gente. Olha o brilho, gente. Olha o brilho que saiu, tá bom? Ih, já sobrou, gente, aqui, ó. Já sobrou. Acho que eu vou estregando no chão, gente. Eu vou estregando no chão. O que vocês acham? Aqui tá, gente, tudo limpinho. Olha aí o brilho. Olha aí. A pia tá limpa. Não estreguei nada, gente. Nada. Estreguei nada, ó. Tá bom? Vou tirar esse extremo de chão aqui. Vou pegar a vassoura. Pra mim, estreguei o chão, gente, eu gosto de jogar um pouquinho desse sabão. Ele é ótimo. Sabão líquido, gente. Ele é ótimo. Um pouquinho. Ó. Olha aqui, gente. Você vai botar aqui a sabão. Esse sabão é maravilhoso. Olha lá. Eu falei, eu paguei não, gente. Isso dura, gente. Tenho uma por compreender. Isso dura. Mais dura. Vou entregar. Não precisa pôr forto. Tá bom, gente? Não tô pôr forto com nada. Vou mostrar pra vocês. Vou cobrir aqui ali. Você tem que entregar ali, tá? Defisa. Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma descada. Vou mostrar pra vocês o vaso. Olha. Olha esse vaso, gente. Tudo brilhando, gente. Tá tudo brilhando. Olha o brilho, essa parede. Ui! Gente, não tem jeito. Ele pula mesmo, gente. Olha o brilho. Olha o brilho, gente. Olha o brilho, essa parede. Pula mesmo, gente. É meu suporte. Brilho. Olha o brilho dessa parede. Tá bom? Tô engreado aí. Tia engreado. Agora eu vou passar com o chão, né? Vou deixar com o chão, com o de molho também. Eu gosto de deixar, gente, assim. Eu gosto de deixar assim, gente. Tá enchendo, enchendo, enchendo e derramar, ó. Tá bom? Olha só, gente. O brilho. Olha o brilho. Pula mesmo, não tem jeito. Vou levantar aqui pra vocês poderem ver. A parede. Ai, gente. Não, gente. É uma tristeza. Nenhum texto encontrado no... Nenhum texto encontrado... Ai, gente. É meu chão. Vou mostrar pro... Vou ver se dá pra mostrar o chão, gente. Deu. Se não quer, eu vou dar balbado. Olha o chão. Eu vou cavar. Eu falei que ele tem que terminar de jogar. Olha, destampei. Vou terminar de jogar aqui, gente, ó. Terminei. Tá bom? Olha o chão, gente. Tudo mais no vídeo? Olha o chão. Gente, nossa, Deus. É muito difícil, né? É muito difícil, né? É muito difícil. O que é isso?